Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vinícius Ocha Moço, advogado do consumidor especialista em direito constitucional e hoje vamos tratar dela, da polêmica Uber. A Uber que foi condenada recentemente, foi condenada em danos morais e foi determinada a assinatura da carteira de trabalho dos motoristas. Olha só que coisa maluca. Isso porque já vem se discutindo há muito tempo essa regularização dos motoristas da Uber, regularização da situação da Uber no país, que é de completa anarquia, porque não há regulamentação. Então essa decisão realmente gera um impacto e uma expectativa de que as coisas mudem. Mas vamos ver se as coisas realmente são assim, se isso vai se concretizar. A gente vai ler detalhadamente a notícia, tá bom? Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Também vou pedir para você me seguir nas redes sociais, elas estão aí na tela, abaixo da minha webcam, onde eu compartilho diariamente dicas e notícias sobre direito do consumidor. Então se quiser ficar bem informado, me siga lá. Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouco melhor o que aconteceu aí nessa decisão da Justiça do Trabalho que determinou que a Uber pague danos morais e assine as carteiras dos trabalhadores. Vamos ver essa notícia aqui do G1. Justiça condena a Uber a pagar um bilhão de reais e assinar carteira de trabalho de todos os motoristas. Valor irrisório, diz juiz. Matéria por Gustavo Honório, 15 de nove de 2023. Uber informou que vai recorrer da decisão e não vai adotar nenhuma medida até que os recursos sejam esgotados. Disse também que a sentença representa um entendimento isolado e contrário à jurisprudência que vem sendo estabelecida pela segunda instância do próprio Tribunal Regional de São Paulo. É, pessoal, essa foi uma decisão de primeira instância, tá? Foi o juiz da vara do trabalho que determinou isso. Então ainda há o recurso para o tribunal, né? O Tribunal Regional do Trabalho. E, de fato, as decisões nas instâncias superiores são a favor da Uber. As decisões da Justiça do Trabalho nas instâncias superiores acabam sendo, em sua maioria, favoráveis à empresa. Favoráveis ao não reconhecimento do vínculo de emprego, o vínculo empregatício. Tá bom? Vamos continuar lendo aqui. A Justiça do Trabalho condenou a Uber a pagar um bilhão de reais em danos morais coletivos e a assinar as carteiras de trabalho de todos os motoristas. Danos morais coletivos, pessoal, é o entendimento de que a conduta da empresa é uma conduta deletéria para a sociedade, né? Então, danos morais coletivos, né? A conduta da empresa acabou causando danos à sociedade como um todo. E a assinar as carteiras de trabalho de todos os motoristas cadastrados na plataforma no Brasil. A sentença foi proferida nesta quinta-feira, dia 14, pela Quarta Vara do Trabalho de São Paulo. Como eu falei, é uma decisão de primeira instância. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, em novembro de 2021, após denúncia feita pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativo. Essa associação fez uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho entrou com esse processo na Justiça do Trabalho. Relacionada às condições de trabalho na empresa de tecnologia. Por se tratar de ação coletiva, o juiz Maurício Pereira Simões mencionou que seu resultado seria algo positivo, já que repercutiria de modo uniforme. Abre aspas. A justiça não pode ser uma espécie de loteria, como se a incerteza e a vagueza fossem elementos que deveriam ser sopesados pelas partes nas relações sociais. A Uber informou, em nota, que vai recorrer da decisão e não vai adotar nenhuma medida até que os recursos sejam esgotados. Diz também que a decisão representa um entendimento isolado e contrário à jurisprudência que vem sendo estabelecida pela segunda instância do próprio Tribunal Regional de São Paulo. Leia a íntegra da nota da Uber abaixo. Abaixo tem a íntegra da nota da Uber. É, então, como eu falei, pessoal, para nós consumidores não vai mudar nada, tá? Tudo vai continuar igual, para os motoristas também, porque a Uber vai recorrer, então essa decisão ainda não vai ser aplicada nesse momento, tá? Vai ter aí recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Caso a Uber perca na segunda instância, com certeza ela vai entrar no Tribunal Superior e o trabalho quer, seria na terceira instância, tá? É, então, as coisas ainda vão demorar bastante aí para se concretizar, tá? Eu duvido, não vai ficar por aqui, tá? A Uber vai recorrer e, como eu falei, as decisões nas instâncias superiores costumam ser contra os motoristas. A maioria das decisões são favoráveis à Uber, tá? Favoráveis no sentido de não reconhecer os vínculos de emprego, tá? Vamos continuar lendo aqui. Dano moral coletivo e valor irrisório. Segundo o magistrado, a Uber causou danos morais coletivos ao ferir direitos constitucionais ilegais mínimos da relação de emprego e ao não considerar os motoristas como funcionários registrados. Abre aspas. Outros elementos constitucionais mínimos foram ofendidos na esfera coletiva, como o meio ambiente do trabalho e sua prevenção e precaução. A seguridade social, a saúde, a assistência, o mínimo de dignidade e de preservação dos seres humanos em face da valorização social do trabalho. É, pessoal, a conduta da Uber realmente é muito complicada, né? Os motoristas acabam se submetendo às regras da plataforma, não possuem nenhum benefício, não têm férias décimo terceiro. Se eles se machucarem e não poderem trabalhar, não têm direitos do INSS, da Previdência Social. Se ficarem doentes, ficam sem receber nada, não têm nenhuma segurança social. Então, é muito complicada essa situação dos motoristas de aplicativo. Realmente, existe uma necessidade de uma regularização. A gente vai ver na sequência que esse caso da Uber foi parar no STF e também vamos ver situações que acontecem na Europa, tá? Porque lá na Europa já tem regularização, regulamentação desse tipo de serviço, desse tipo de aplicativo, tá? Continua, aspas. Então, o juiz está entendendo aqui que a Uber tem a intenção, tem o dolo, né? Ela tem a intenção de deixar os seus motoristas na margem da sociedade, deixar eles numa situação de vulnerabilidade, obviamente, em prol do seu lucro, da sua lucratividade, já que ela não tem custos com os motoristas, custos de relação de emprego, pagamento de INSS e tudo mais. O juiz afirmou que a Uber adotou atos planejados para serem realizados de modo a não cumprir a legislação do trabalho. Ou seja, ela planejou, né? O seu modelo de negócio foi planejado para se esquivar da legislação trabalhista. A Preveniciária de Saúde e de Assistência agiu claramente com dolo ou se omitiu em suas obrigações dolosamente quando tinha o dever constitucional ilegal de observar tais normas. Ele fixou a indenização em um bilhão de reais, considerando a capacidade econômica da empresa. Por quê? Segundo ele, segundo o juiz, a própria defesa fala em recolhimentos de impostos nas casas dos quatro bilhões. A própria defesa da empresa, da Uber, fala que recolhe impostos bilionários, o que indica ganhos expressivos no decorrer do tempo em que opera no país. Se ela paga impostos bilionários, quer dizer que ela está tendo lucros bilionários também. É lógico, uma relação lógica. Que opera em mais de 550 cidades, o que indica uma captação de clientela em números expressivos. Há notícia pública de que a Uber teve lucro crescente de 29% no primeiro trimestre de 2023, o que é verdade, tá, pessoal? Essa notícia aí saiu em vários lugares. E chega a um faturamento de 8,8 bilhões de dólares. Olhando o valor de forma pura e simples, notadamente um país de um povo preponderantemente pobre ou extremamente pobre pode parecer impactante, mas contextualizando os aspectos econômicos divulgados pelos meios de comunicação e pela própria ré, o valor se mostra irrisório. Considerando os valores de captação, a lucratividade da empresa é um valor irrisório, mas um valor muito importante considerando que estamos num país de muitas desigualdades. É isso que ele está falando. Em caso de pagamento da multa, do dano moral coletivo, os valores serão destinados ao fundo de amparo ao trabalhador na proporção de 90%, sendo os demais 10% para as associações de motoristas por aplicativos que tenham registro em cartório e constituição social regular, em cotas iguais e de tantas contas forem encontradas pelo Ministério Público do Trabalho no Brasil. Então, 90% dessa indenização vai para o fundo de amparo ao trabalhador e os outros 10% serão divididos entre associações de motoristas que estejam regularmente registradas. Reconhecimento do vínculo empregatício. Maurício Pereira Simões, o juiz do caso, entendeu que todos os motoristas cadastrados na Uber cumprem os requisitos do direito trabalhista que caracterizam um vínculo empregatício. Pessoalidade, impossibilidade de substituição por terceiros, ou seja, tem que ser um motorista cadastrado ali que de fato está exercendo o serviço. Não eventualidade, trabalho rotineiro, subordinação, o motorista é coordenado pela Uber, onerosidade, o motorista recebe pelas corridas feitas no aplicativo. Cada vez que um motorista se liga ao aplicativo, inclusive com controle facial, gera uma pessoalidade indiscutiva de sua figura na prestação do serviço. De fato, é ele que tem que estar ali, se é o próprio motorista, então há o critério da pessoalidade. É possível afirmar, inclusive, que a prestação do motorista da Uber é mais pessoalizada do que a de um taxista. Para o juiz, a subordinação é o ponto mais importante da análise do caso, porque, de acordo com ele, o tema foi citado em diversos julgados, uns para reconhecer a existência do elemento, outros para rejeitá-lo. A comprovação de que a relação permite aos clientes da Uber atribuir notas aos motoristas e elas servem de parâmetro para chamadas, valores, restrições, promoções, dentre outros aspectos. O relatório indica claramente que a média de notas impacta no número de viagens, renda média diária, ficando claro o controle do trabalho, a organização de número de chamadas, o número de viagens e a renda possível de ser afirida a partir desta métrica. Olha só, pessoal, há um controle ali que a empresa exerce sobre o motorista, levando em consideração as notas que o motorista recebe. Os motoristas seguem exatamente o modelo de negócio imposto pela RENO, os exatos termos e formato decididos pela plataforma. O juiz faz ainda uma espécie de resumo do que foi observado durante o processo acerca do tópico. A Uber decide quem pode dirigir ou não por intermédio de sua plataforma. A Uber impõe as regras para trabalhar dirigindo por intermédio da plataforma. A Uber controla em tempo integral as atividades dos motoristas. A Uber conhece tudo e de forma ampla e restrita o que é feito pelo motorista, como e quando é feito individualmente em relação a cada motorista. A Uber tem amplo poder fiscalizatório das atividades dos motoristas diretamente pela plataforma. A Uber tem poder de punir de forma média com restrição de chamadas, bloqueios unilaterais, temporários e de forma máxima extrema mediante bloqueio definitivo. Então, pessoal, por meio do aplicativo, o juiz constatou que a Uber consegue coordenar as atividades do motorista, que é um dos critérios para a relação de emprego, que é o critério da subordinação. O motorista é coordenado pela Uber. O motorista é subordinado à Uber. A Uber consegue coordenar os trabalhos realizados pelos motoristas. Então, o juiz aqui identificou que os critérios da relação de emprego estão estabelecidos. Há relação de emprego, mesmo que a Uber diga que não. Bem, pessoal, o link vai estar na descrição. Você consegue ler que tem aqui a nota da Uber completa, se você tiver interesse em saber. E, por enquanto, o que nós temos é isso. A Uber foi condenada, mas ela vai recorrer. Então, a Uber vai recorrer. Eu acho que existem boas chances dessa decisão ser revertida. Nas instâncias superiores, ser reconhecido que não há relação de emprego. Por quê? Eu estou trazendo aqui uma decisão do TST. Não é uma decisão, é uma matéria mencionando a decisão do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. É a última instância da Justiça do Trabalho acima do TST, só indo para o STF discutir questões constitucionais. Mas, com relação a questões trabalhistas, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é a última instância. O tribunal tem alguma divergência. Temos aqui decisões que negam vínculo de emprego entre o Uber e o motorista, mas nós também temos decisões que reconhecem a relação de emprego. Por exemplo, esse caso aqui que eu estou trazendo de uma matéria do site da Câmara dos Deputados, turmas do TST, que o TST é uma corte, o tribunal, que tem um número X de magistrados, e esses magistrados são divididos em turmas. Então, você tem uma turma que pode ter um entendimento e uma turma que tem outro entendimento. Nós temos aqui que há uma certa divergência no TST, tem turmas que entendem que é a relação de emprego e tem turmas que entendem que não. Mas, essa questão do Uber, ela foi encaminhada ao STF. Então, o TST mandou para o STF um caso que discute se há a relação vínculo e empregatício entre motorista e Uber. Então, é recente essa notícia aqui, junho de 2023, então, foi encaminhado faz pouco tempo, foi para o STF, eu ainda acho que vai demorar para esse caso ser julgado, então ainda vai demorar bastante tempo para isso aqui ser julgado. Na verdade, aqui o que está sendo discutido é que se a relação de emprego, se for reconhecida uma relação de emprego entre o Uber e o motorista, se isso violaria a livre iniciativa, um princípio que está na Constituição Federal. É isso que vai ser discutido lá no STF, mas com certeza isso vai ser importante para orientar decisões futuras relacionadas à questão do vínculo empregatício. Então, a gente precisa ficar de olho nesse caso. E muitas pessoas têm falado que isso é muito prejudicial, reconhecer o vínculo empregatício é prejudicial, que a Uber não vai querer operar no país se o vínculo empregatício foi reconhecido. O que é mentira, pessoal? Existem outros países na Europa, isso está sendo regulamentado, já há países na Europa que reconhecem vínculo empregatício entre Uber e os motoristas, e nem por conta disso a Uber saiu desses países, já que é uma atividade muito lucrativa. Ela vai continuar sendo lucrativa mesmo se tiver que pagar direitos trabalhistas aos seus motoristas. Vamos ver alguns casos relacionados a isso. Aqui, pessoal, eu abri uma matéria do Brasil, de fato. Eu não vou ler a matéria inteira, o vídeo já está mais longo do que eu gostaria, mas de qualquer forma o link vai estar na descrição se você quiser ler a matéria inteira. O Reino Unido reconheceu para subordinação, então seria uma situação limítrofe entre empregado e autônomo, mas garantiu salário mínimo e férias aos motoristas. Isso aqui foi uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido. Então, nem por conta disso a Uber quis sair do Reino Unido, já que continua sendo muito lucrativo e vantajoso para ela. Aqui, pessoal, outro caso é que é o da Alemanha. Na Alemanha é considerado empregado. A Alemanha fala assim, ó, motorista do Uber é empregado da Uber, não tem nem conversa. Aqui, abre aspas. A Alemanha considera há anos que os trabalhadores da Uber são empregados. Isso já está definido. Nem por conta disso a Uber quis sair da Alemanha, tá? Mais uma vez, continua sendo muito lucrativo, continua sendo vantajoso para a Uber, tá? Não vai se reconhecer alguns direitos para os motoristas que a Uber vai deixar de ser lucrativa, que vai deixar de ser vantajoso para a Uber, tá? Defender a empresa bilionária contra os trabalhadores é um absurdo, pessoal. E, por fim, pessoal, isso aqui é uma notícia mais recente do que aquelas do Brasil de fato que eu trouxe, tá? Que, recentemente, a União Europeia criou regras para reconhecer vínculo formal entre trabalhadores e Uber. Colaborador será... Colaborador, né? Um nome bonitinho aí para falar empregado, né? Será considerado funcionário caso se enquadre em 3 de 7 critérios definidos pelo bloco. Um deles é a restrição para recusar serviço. Proposta segue para a votação. Como eu falei, é uma notícia mais recente, tá? Vai estar, o link vai estar na descrição, não se preocupe. Notícia aqui de 12 de junho de 2023. Então, é um tema bem recente, tá? O Conselho de Estados-membros da União Europeia fechou um acordo para regras para os trabalhadores de aplicativos como Uber e Deliveroo. Não conheço. Entrega de comida. Estima-se que cerca de 28 milhões de europeus trabalhem em atividades desse tipo. Bem, vai estar o link aqui na descrição, tá? Para você se aprofundar, se quiser. Mas é isso, pessoal. A Uber vai sair da União Europeia? Duvido, tá? Então, é balela dizer que a Uber vai sair do Brasil porque vai ser desvantajoso, tá? Continua sendo uma atividade muito lucrativa e há necessidade de regulamentação. Isso aqui tem que sair exclusivamente do judiciário e tem que ser legislado. Tem que ser criada uma legislação para pacificar isso. Criar regras para não deixar os motoristas em estado de vulnerabilidade. Se o motorista se machucar, não trabalhar, ele não recebe nada. Não vai conseguir se sustentar. São trabalhadores precarizados que não têm nenhuma garantia, não têm INSS, não têm salário mínimo, não têm férias, não têm 13º, não têm nada. Eles não têm nada, tá? E recebem uma mixaria pelas corridas enquanto a empresa está lucrando bilhões, tá? Então, há sim necessidade de regulamentar essa atividade e dar alguma segurança para os trabalhadores, tá? Para o nosso povo aí, tá, pessoal? É um setor aí que está... é um setor muito precarizado, tá? Bem, pessoal, então era isso que eu queria discutir. O vídeo, infelizmente, ficou mais longo do que eu gostaria, mas não tem jeito, né? É um tópico delicado com muita coisa para a gente ver, tá bom? Então, eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Também vou pedir para você deixar um comentário, o que você pensa de tudo isso? Você é a favor do reconhecimento do vínculo empregatício entre motoristas e Uber? Comenta aí com a gente, tá? Então, também me siga nas redes sociais, elas estão aí na tela abaixo da minha webcam. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!